Olá, meus amados! Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Eu gostaria de cumprimentar a todos que irão assistir esse vídeo, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, trazendo paz, discernimento e também trazendo a salvação para o seu lar. Hoje eu e o meu irmão Alexandre iremos estar batendo um papo aqui sobre um tema muito importante, sobre as famílias. Alvo de ataque de Satanás, onde Satanás tem buscado destruir e ele sabe que quando ele destrói o lar, ele destrói também a sociedade, né irmão? É, tem uma família fraca, sociedade fracas, né? E a sociedade fraca, uma igreja fraca. Famílias fortes, igreja forte. Exatamente, exatamente. E gostaríamos de começar lendo um texto da Palavra de Deus. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e o versículo 6. Aqui existe uma profecia para as famílias que iriam viver nos últimos dias. Diz assim, Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Bom, Alexandre, como nós podemos entender esse texto? Eis que eu vos enviarei Elias. Então, o profeta Elias, ele vai vir novamente. Como nós entendemos esse texto? É interessante esse texto, principalmente no verso 5, que diz, ó, o profeta Elias vai se enviar antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor não é a primeira vinda de Cristo. Ele foi um grande dia terrível do Senhor. Que dia que será esse? Antes da terrível é o dia do Senhor. É muito importante nós meditarmos sobre esse assunto, né? Quando será esse grande e terrível dia? O que a Bíblia nos fala desse grande e terrível dia? É o dia que o Senhor voltará com todos os seus anjos. E vai ser um grande e terrível dia. Por que vai ser um terrível dia? Vai ser um dia terrível porque muitos não buscaram colocar a vida em ordem. Não estão preparados para esse dia, para essa vida. E famílias não preparadas. Exatamente. Interessante aqui também, que no versículo 6 fala, E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então o que nós conseguimos aqui destacar, que vai ter uma reforma na família. Lembrando que a obra de Elias é uma obra de reforma. É uma obra de restauração. Uma obra de reforma. Tanto na mensagem de saúde, obra de reforma no vestuário. Então a família vai fazer, Deus vai fazer, né? Na família uma completa reforma. As famílias que permitirem, né? Exatamente. E isso é importante porque hoje muito se fala sobre família, sobre família, sobre família. Quando você entra na internet lá e coloca lá família, é um dos temas que são aí usados em vários sermões. Palestras. Várias palestras. Mas normalmente o que se prega, o que se apresenta hoje, é que você tem que pensar em você. Você tem que colocar você em primeiro lugar. E a palavra de Deus fala pra nós que essa obra de reforma em si, na família, não é pra você colocar você em primeiro lugar. Mas é pra você colocar Deus em primeiro lugar, na família, no lar, no relacionamento. Ou seja, em todos, em todas as reformas que você for fazer ali, né? Na sua família. Interessante que falando aqui sobre essa obra, sobre esse trabalho, lá em Lucas. E antes de você achar esse texto, irmão Cleber, gostaria de ler um texto, Conselho sobre Regime Alimentar, página 70, que vai comentar esse texto que a gente leu em Malaquias, ó. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Então aquele texto, o grande e terrível dia do Senhor, é a segunda vinda de Cristo. Então Elias aqui, ele vai preparar a segunda vinda de Cristo representada pelos fiéis Elias. Os fiéis Elias são Elias, um povo. Assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Olha que interessante que texto. Então, o povo dos últimos dias, as famílias, vão estar... como que eles vão estar? Assim vivendo como João Batista, como Elias, uma reforma do vestuário, uma reforma na alimentação. João Batista, serva do Senhor, diz que ele era vegetariano estrito. Comia alfarrobas e mel silvestre, que era a tâmara. Então a tâmara é até mais doce do que o mel. Imagina uma alimentação integral, uma alimentação saudável. E assim viverá as famílias. Nos últimos dias, né? Antes de nós ir em Lucas, eu gostaria de pegar um gancho no que você falou. E vamos ler aqui uma passagem da serva do Senhor, no Espírito profecia. Esse texto está no material de 88, no volume 2, página 122. Diz assim, ó. A mensagem de Elias não será aceita. Esse aqui é o subtítulo. Então, primeiramente, nós já entendemos que essa mensagem, ou seja, esse povo que viveria nos últimos dias, que teriam aí uma obra ou uma mensagem de reforma, né? Essa mensagem não seria aceita. Assim como não foi nos dias de Elias, assim como nós vamos ver que não foi lá nos dias de João Batista, também não seria nos últimos dias. Diz assim, ó. Os judeus tentaram impedir a proclamação da mensagem que fora predita na palavra de Deus. Mas tinha de cumprir-se a profecia. O Senhor diz, Então aqui mostra pra nós que quando surgisse esse povo, nesse espírito de Elias, que é o espírito de reforma, né? As pessoas iam falar o quê? Não, não. Você não interpreta direito a mensagem. Não é bem assim o que está querendo dizer. Essa mensagem que você está apresentando, ela é uma forma arcaica, uma forma antiga de apresentar. Você é fervoroso demais. Você é fervoroso demais. Alguns vão até nos intitular de fanáticos, de perfeccionistas, né? Mas eu acredito que não é perfeccionismo, é perfeição cristã. Quando nós buscamos colocar em prática aquilo que está revelado na palavra de Deus, Dessa forma nós estamos buscando ser fiel a Deus. E Elias foi chamado perturbador de Israel, né? Exatamente. E qual foi a fala de Elias para quando o chamaram de perturbador de Israel? Falou pra Cabe, tu que é perturbador de Israel. Tu e tua casa é perturbador de Israel. Porque a Cabe e a casa de a Cabe estava praticando a iniquidade. Mais um texto importante aqui pra nós continuarmos nesse tema. Diz assim, lá no Vida Ensino, página 16. Enoque e João Batista são representantes da última geração. A experiência de Enoque e João Batista representa o que deve ser a nossa. Precisamos estudar a vida desses homens, muito mais do que nos fazemos. Aquele foi transladado para o céu sem ver a morte. E este, antes do primeiro advento de Cristo, foi chamado para preparar o caminho do Senhor, para endireitar as suas veredas. Veja que aqui fala que esse segundo foi chamado para endireitar as veredas. Agora, se nós somos o representante do povo de Deus, nos últimos dias representante de Elias, de João Batista, Será que a nossa obra não deve ser uma obra semelhante a deles? Ou devemos pregar a paz e segurança como que tudo está bem? O mundo está assim desde que foi criado? Ou será que temos que chamar o povo ao arrependimento verdadeiro? E a palavra de Deus diz assim que uma família bem ordenada é um testemunho que aqueles que querem combater nossa mensagem, eles não poderão achar nada. Uma família bem ordenada. Louvado seja Deus. Que é a mensagem do terceiro Elias. Exatamente. É muito importante também nós atentarmos que a serva do Senhor fala que muitos sermãos que são pregados no púlpito é desfeito na porta da igreja. E contra a partida ela também fala que tem família bem ordenada, que a pregação dela, que é com o exemplo, tem mais serventido que o sermão mais eloquente. Então eu acho que isso é algo que deveria nos mover. Às vezes estamos preocupados em ser eloquente na pregação, mas não estamos preocupados em ser eloquente na vida. Pregando muitas vezes sem nem abrir a boca com a própria família. Sim, muitas vezes nós vamos para a igreja e dizemos assim, vamos trazer uma reforma para a igreja. Pregamos, pregamos, mas a nossa família não está reformada. Se a nossa família estiver andando na reforma, no estuário, na alimentação, isso vai contagiar os outros. Então vamos viver no nosso lar em primeiro lugar, depois passar para outras pessoas. Interessante também, Alexandre, nós acho que pontuar aqui que a reforma começa em mim. Eu não tenho que exigir uma reforma da minha esposa, uma reforma do meu filho, uma reforma da minha filha, do meu pai, da minha mãe. A reforma, de forma primária, tem que ser em mim. Através do meu exemplo, ou seja, do nosso exemplo, do nosso testemunho, as nossas esposas, os filhos, os pais, os irmãos, eles têm que entender qual é a forma correta e agir também. Porque se eles verem em nós a transformação por intermédio do Espírito Santo, eles vão conseguir dessa forma também entender e avançar. Sim, até a palavra de Deus conselha sobre o regime alimentar, se a você diz assim que temos que ser como Daniel, Radicais Reformadores de Saúde. O que é uma pessoa radical? Firme naquilo, mas é com você mesmo, não é radical com os outros. Temos que ser radicais com nós mesmos, na mensagem de saúde e em todas as reformas. Agora eu gostaria de convidar você que nos acompanha a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, vamos ler aí do versículo 15 em diante. Mas antes de nós fazer essa leitura, eu gostaria de convidar você, deixe seu comentário aí embaixo para nós, fala o que você está achando do vídeo, faça aí algum comentário também referente à mensagem, o que você pensa sobre família, como você acha que estaria as famílias nos últimos dias, e contra a partida das famílias lá no mundo, como deve ou como deveria estar as famílias da igreja. Deixe seu comentário para nós, vai ser muito bem-vindo. Lá em Lucas, capítulo 15, diz assim, Lembrando que aqui está fazendo referência a João Batista. Versículo 17 agora. E irá diante dele no Espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Olha que mensagem extraordinária para nós. Aqui, ela mostra quase como uma regrinha básica, né irmão Alexandre? Primeiramente, aqui ela traz a conversão do coração dos pais aos filhos. Porque muitas vezes, nós usamos a sequência errada. Nós queremos converter as famílias lá fora, quando as nossas famílias estão todas destruídas. E dessa forma, as pessoas acabam olhando para nós, e falam assim, Bom, se o Evangelho não transformou nem a família dele, como é que pode transformar a minha? Ou seja, quase como uma forma de hipocrisia, né? Prega uma coisa, mas vive outra. Então, aqui nós podemos entender que, quando os corações dos filhos estiver convertidos aos pais, ou seja, uma família estiver sendo reformada nos padrões bíblicos, os desobedientes, eles vão ser convertidos, ou vão ser chamados a prudência dos justos. E dessa forma, vai se tornar pronto um povo preparado para a vinda do Senhor. No verso 15, que você leu aí, Lucas capítulo 1, verso 15, Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Então, aqui Deus já fala, olha, essa criança, já no ventre, tem que ser temperante. A mãe cuidar da alimentação no ventre. E trazer isso para a família, as mamães, adventistas, as irmãs que estão grávidas, deve fazer uma reforma no ventre. Já, porque a criança vai nascer com essas tendências, é dada, muito cuidado. Exatamente, exatamente. É muito importante, nós aqui estamos mesclando, né, o estudo sobre a família e junto com a saúde. Porque quando nós lemos ali, Mente, Caráter e Personalidade, nós conseguimos entender a ligação que tem a alimentação com o caráter. É algo assim extraordinário. Convido você também a fazer a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade. Tá bom? Mas, avançando aqui nesse estudo, do qual estamos falando sobre família, tem algo, Alexandre, que me preocupa muito. Quando se trata de família, tem algo que me preocupa muito. Nós entendemos que a palavra de Deus fala assim para nós. Que o pecado vai ser visitado, o pecado do pai vai ser visitado no filho até a terceira e a quarta geração. Então, o que eu entendo com isso? Que tem muitos pecados que eu herdei. E eu herdei do meu pai. Não o pecado, mas a tendência para ele. O pecado não se herde. A tendência para o pecado. E tem outros que eu adquiri. Só que esse pecado, falta, falha, fraqueza, que eu adquiri através das minhas decisões erradas, agora ele vai se tornar tendência para o meu filho. Então, eu vou passar para o meu filho. Essa tendência, ou seja, essa fraqueza. Então, nós temos que tomar cuidado para não ficar malhando o pecado. Ou adquirindo fraqueza adquirida. Adquirindo fraqueza adquirida. Parece até uma frase engraçada, né? Mas é o que acontece. Por isso que a serva do Senhor fala, no conselho sobre alimentar, que aqueles pais que sabem que o seu passado é um passado assim, carnal, um homem muito mulherengo, os filhos não devem participar do alimento carne, principalmente do ovo. Fala que aqueles que tenham a predisposição, né? Essa tendência já para... Não devem evitar, né? Para várias questões, né? Várias questões. Que hoje em dia nós estamos vendo aí, desde o homossexualismo, que tem aflorado no nosso mundo, mas estamos vendo aí mocinha, de 10, 12 anos aí, e se tornando moça realmente. Então... Os hormônios mesmo. Os hormônios. As carnes, as carnes. Exatamente. A alimentação carne. E aí, contrapartilha, existe algo muito sério, que o nosso tema é família, eu não quero sair dele, mas eu quero só dar uma pontuada nesse problema que existe, que é a questão hoje em dia aí da própria masturbação. Uma palavra que muitos assustam. Opa, está falando esse tema, mas muitas vezes nós não conversamos, não falamos desse tema, mas o nosso filho está sabendo, né? Muitas vezes o amiguinho da escola já falou para ele, o professor, hoje em dia tem muitas escolas aí que estão incentivando isso a acontecer. E isso aí é contra a palavra de Deus, principalmente quando você vai ali no Espírito e profecia e estuda sobre o assunto. E fala que é um vício, é um vício tão predominante ali na época, quase uma inversão na época dela, na época da Irmã White, que seria muito difícil vencer. É muito terrível esse vício secreto, porque tira zinco da mente. E muitas pessoas às vezes ficam assim, com a mente fraca devido a esse vício. E por isso que os pais devem vigiar os filhos, não deixar solto, vigiar o que eles assistem, o que eles assistem. É, é muito importante isso daí. Irmão, você está falando num assunto muito importante, nós estamos aqui dialogando sobre isso. E hoje as coisas têm corrido de forma liberal. Liberal. Hoje em dia o filho, às vezes dentro do quarto ali, é onde ele comete os piores pecados. Piores pecados. E o pai muitas vezes pensa assim, não, meu filho está lá deitado, assistindo um filme, assistindo uma coisa, internet e tal. Então temos que cuidar desse detalhe, temos que cuidar desse detalhe. Numa outra oportunidade, podemos falar sobre esse assunto de forma mais abrangente. Eu gostaria agora de convidar você, meu querido amigo, a abrir a sua Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 3, vamos ler do versículo 1 e até o versículo 2. Primeiramente, eu não sei como está aí na sua Bíblia o subtítulo. Na minha está os últimos dias. Diz assim, ó. Enfim, aqui Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vem falando dos sinais ou de como estaria o povo nos últimos dias. E um dos sinais predominantes dos últimos dias seriam os filhos ingratos aos pais desobedientes. Ou seja, uma família totalmente contra aquilo que a palavra de Deus pede. Conforme lá tem, está lá em Malaquias, né? Uma família bem ordenada, uma conversão dentro da família. Esse seria o sinal do povo de Deus. Mas nós sabemos que a contrafação de Satanás é forte, né? Então, Cleber, há duas profecias. Uma que é do terceiro Elias, converterá os pais aos filhos. E outra que os filhos serão ingratos aos pais. Duas profecias. Qual é aquela que a sua família vai viver? Qual é aquela que a sua família vai entrar? Que profecia? Há dos filhos ingratos ou dos pais convertendo os filhos e os filhos aos pais? Essa decisão é sua. E aqui fica o nosso apelo, né? Fica o nosso apelo. Escolhe o caminho do bem. Porque a nossa natureza carnal, ela já é voltada para escolher o caminho do mal. Ela já é voltada para isso. E eu gostaria de finalizar aqui deixando um apelo para você que está aqui em João. João 14, versículo 1 em diante. Palavras de Jesus. E eu gostaria de fazer um apelo para você em cima desse texto. Diz assim, Olha, isso daqui para mim é uma das mensagens mais confortantes da palavra de Deus. Porque, primeiro eu pergunto para você, será que Jesus precisaria para preparar algum lugar no céu? Será que o céu dentro da eternidade já não está preparado para nós? Será que o céu já não é o melhor lugar para nós estarmos? Mas sabe o que Cristo fala com isso? Vou preparar-vos lugar. É uma forma carinhosa de dizer para você o melhor será para ti. Cristo tem o melhor para nós. Ele foi para o céu e Ele quer nos levar para lá. Agora, como o irmão Alexandre citou aqui, qual caminho você vai querer? Qual profecia você vai querer se enquadrar? Na profecia do terceiro Elias, que é uma reforma familiar? Ou na profecia de Paulo, falando a Timóteo, que no fim dos tempos, os filhos estariam desobedientes aos pais, ou seja, uma família totalmente desorganizada, desgovernada? O carinho de Cristo por nós é muito grande. Ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi preparar o melhor. E o melhor não é só para mim, para a minha família, mas também é para a sua família. Se você quer ir para esse lugar, se atente nos conselhos de Deus. use colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu na Palavra de Deus. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 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 Amém.